O time do Fluminense busca até hoje a primeira Libertadores de toda a sua história. O time que já bateu na trave em 2008 com o vice-campeonato diante da LDU resolveu fazer um investimento mais do que milionário. São 3 bilhões de reais para tentar o primeiro título da Liberta e, quiçá, do Mundial de Clubes. Para tal feito, estamos com o Abel Braga com a calça rasgada. Mas ele é um treinador muito querido no time do Fluminense e promete levar o clube a esse auge. Os 3 bilhões vieram de patrocinadores e da torcida fiel do Tricolor. Mas será que tudo isso será o necessário ou mesmo com essa grana toda o time não consiga a Libertadores? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Geração Gamer está na área com mais um investindo 3 bilhões. Se inscreva, deixa o like, que o seu like é o motivo que nos deixa com a grana e que nos ajude a contratar mais e mais grandes jogadores para o Fluminense. Já aproveita também para me seguir no Instagram e detonar esse botão de inscrição lá no Geração Gamer 2 também. O meu canal secundário de futebol, só que com uma pegada diferente dessa. Dá um confere, sem muita enrolação. Hashtag partiu! Abel Braga já chegou e vocês estão vendo 43 bilhões para orçamento de transferência e salários. Mas é claro, a gente só pode gastar os 3 bilhões deixando no final da série do experimento 40 bilhões restantes. A janela está aberta, vamos ter que negociar muito forte porque a estreia é na Copa do Brasil contra o maior rival 1-2, né? O Vasco da Gama. Tem o Flamengo ainda pelo brasileiro, mas antes de tudo, na pré-Libertadores. O Tricolor encara o Colo-Colo em dois jogos e é o nosso objetivo, levar a Libertadores em uma única temporada. E se chegarmos à final do Mundial de Clubes, a gente joga a gameplay. O elenco atual do Tricolor tem grandes jogadores? Não tanto, mas tem jogadores conhecidos como o Fred e o Ganso. Mas o Ganso eu já desanimei dele. Bora reformular tudo e buscar 11 titulares. Já vamos pegar pesado no ataque. Roberto Firmino do Liverpool é uma grande oportunidade, mas tem um valor muito alto. 273 milhões vamos investir para pagar até a multa recisória. Ele não quer jogar no Fluminense, vamos dar o salário máximo, o bônus de atuação de gol de vitória. E lembrando, caras, que a gente sempre busca jogadores diferentes para não ficar muito repetido com os outros investindo 3 bilhões. E o Firmino a gente nunca traz. Caso ele não dê certo, o Uruguai, o Edinson Cavani, que está até com o rosto machucado ali, pode ser uma grande opção. E ele está muito mais barato, acredito que vale mais a pena, ele quer jogar no nosso time e não vamos dar nem mais salário, cara. Está de boa. Para a ponta direita, o Di Maria pode ser uma boa opção, 86 de over, um salário não tão baixo, mas o valor dele está muito baixo. 78 milhões de boa, ele quer jogar no Fluminense, então já enviamos a resposta, o pedido. Buscando jogadores da América, cara, o Keylor Navas é da Costa Rica, 85 de over, um grande goleiro, vamos dar o máximo de grana, ele quer jogar no Fluminense e acredito que vai topar. Ponta direita, Rafinha, foi contratado aí no último experimento com o Paraná, mas, cara, dessa vez a gente vai ter que contratá-lo de novo pela segunda vez que ele está em alta. 89 milhões, quer jogar no Fluminense, então vem fechar esse ataque. Das 5 ofertas, todos eles toparam, só o Navas que pediu um pouco mais, né, o PSG, mas está de boa, bora fechar e antes disso temos que dispensar vários jogadores, o elenco tem 40. Prontinho, compramos os 5 jogadores e ainda temos 2 bilhões e 300 milhões. Fechamos com o Cavani e o Firmino para ter dois grandes centroavantes aí no time, mas agora vamos buscar só os jogadores que serão titulares absoluto. Com isso, vamos deixar o Cavani de titular, o Firmino é banco e o Di Maria é banco do Rafinha. Vamos buscar agora um ponto à esquerda, os meio-campistas, os laterais e zagueiros, porque goleiro já temos. Bora fechar esse ataque aí com o Vinícius Júnior. Está jogando muito no Real Madrid na vida real e está valendo uma multa recisória de 178 milhões. Como ele não quer jogar, já que é ídolo do Flamengo, vamos ter que dar muita grana e eu acho que com isso ele vai topar. Tomas parte aí, volante de Gana. É hora de investir agora em jogadores não só da América e sim da África também, quem sabe até da Europa. Ele tem um valor altíssimo, cara, mas está sobrando grana e o cara joga muita bola, o salário é esse e não vamos oferecer bônus. Vamos de italiano, Jorginho, que se eu não me engano ele tem duas nacionalidades, é brazuca também. 279 milhões, vai encher esse salário aí para 36, vamos dar bônus só de vitória, vamos aguardar o retorno da resposta dos caras. E temos aqui, mano, logo acima o marroquino, o Ziyech, que está jogando no Chelsea. Tem um grande overall, pode ser o nosso meio atacante, o pensador, e ele quer sim jogar no Fluminense. Português Rubem Dias vale uma fortuna, porque tem 90 de overall, é o zagueirão que a gente está precisando. 442 milhões, ele quer jogar com um salário astronômico de 50 milhões anuais. Todos os cinco toparam e ainda sobrou 895 milhões. Temos agora que buscar um outro zagueiro, dois laterais, um esquerdo e um direito. Se liga como está o time atualmente, e agora vamos ter o jogo contra o Vasco na estreia da Copa do Brasil. Investimento pesadíssimo para essa defesa, Sérgio Ramos, agora buscando mais jogadores europeus. Vamos dar para ele a multa de 107 milhões e vamos dar um salário astronômico de 94. Lateral experiente e lateral esquerdo Jordi Alba, vamos meter 194 para ele. Vamos dar 25 milhões, bônus de vitória, bônus de atuação e cláusula de não sofrer gols. Tudo isso no salário. Ainda na Espanha, agora no maior rival Real Madrid, Carvajal para a lateral direita. 206 milhões, salário agora 23, bônus de atuação de vitória e aquela cláusula de não tomar gols. Fechamos os 11 titulares, todos eles toparam e ainda sobrou 386 milhões. Vamos deixar esse dinheiro para buscar aí na próxima janela. Sérgio Ramos está chegando e está avisando. O Mundial de Clubes é realidade porque a Libertadores já está certa. Está marrento, hein? Então é isso, caras. Confiram aí como ficou o nosso time titular e ainda temos no banco, cara, o Firmino e também o Di Maria. Bora ver se o time vai avançar porque já vai começar a pré-Libertadores. E foi muito tranquilo. Dois jogos 6x2 no agregado. O Fluminense está na fase de grupos. Com incríveis 10x1 no agregado para cima da ponte, a gente só está avançando na Copa do Brasil também. A Bel Braga chamou o Cavani para ser o capitão do time e estamos dando entrevista porque começou a fase de grupos da Liberta. Para começar rumo ao título, nada melhor que estrear no Maracanã com 5x0 para cima do Emelec em um grupo que tem River Plate e Júnior de Barranquilha. Quartas de final da Copa do Brasil, 7x1 no Red Bull e contra o Inter na semifinais, 6x0. Ninguém para o Tricolor. Decisão contra o Fortaleza que eliminou o Furacão. Ironias do destino na vida real. Campeão da Copa do Brasil com 7x2 para cima do Tricolor de Fortaleza. Vamos que vamos, Fluminense. É o primeiro título. O Abel Braga já está focando, vamos querer a Libertadores, mas vai começar o Brasileiro e eu também quero. Está culoso, está culoso. Estreia boa, 2x0 para cima do Grêmio, esse é só o primeiro jogo. Conferindo a estilharia da Copa do Brasil, o Cavani, meu Deus, 19 gols. O Ziyech ficou em segundo com 12 e o terceiro só 4 gols. Assistências para variar o Jorginho, 6 à frente aí é o líder e ficou na liderança. E os títulos individuais dessa Copa do Brasil, o Ziyech o melhor da competição e o Abel Braga o melhor técnico. Acabou a fase de grupos da Libertadores. Fluminense 1x0 para cima do Emelec. Foram 5 vitórias, 1 derrota e liderança garantida. Porém, Fluminense perde o clássico logo na sequência para cima do Flamengo. Nona rodada, o Flamengo assume a liderança, mas tem muito jogo pela frente. Segunda e última janela de transferências está aberta nesse momento, então bora gastar os 380 milhões. Vou decidir apostar aqui no Oblak, para a gente ter o melhor goleiro, pelo menos atualmente aqui no jogo, com 91 de overall. E podemos oferecer, cara, até 391, porque a gente está sobrando um pouco mais de vendas de camisa. O salário botamos no talo, bônus de vitória e cláusula de não tomar gols. Negócio fechado, sobraram quase 40 bilhões. A gente está um pouco de saldo negativo porque o Oblak pediu mais, então temos que recuperar vendendo algum jogador. E para recuperar é só vender aqui o Cazares para o Leeds United e ainda temos mais um pouco. Abel Hernandes também vai embora, o saldo sobe, mas ainda não temos os 40 bilhões. Vendemos mais de 10 jogadores e agora sim com 40 bilhões no orçamento, o Oblak chegou. E Navas com 85 de overall, nesse momento se torna o reserva. O time está entrosado e já tem 93 de espírito de equipe. Primeiro turno vai acabar e olha só, Fluminense na liderança. Passamos o Flamengo e disparamos. Oitavas de final da Libertadores, Fluminense 3 e 2 a 0, 5 no agregado, estamos nas quartas. Quartas de final, segundo jogo, Fluminense vs Palmeiras, vale vaga nas semifinais da Libertadores. Mas o Felipão está ali com a comissão técnica do Fluminense ao lado do Abel Braga e os caras estão pensando em outras paradas. Mas eles pensam por lá e olha só, Fluminense 8 a 0, estamos nas semifinais. Jogo contra o Flamengo valendo o título do Campeonato Brasileiro. A gente pode ganhar com quase 10 rodadas de antecedência. E pode entregar o caneco? Não, mano, o Fluminense não consegue vencer o Flamengo aqui. E agora as semifinais da Libertadores, 1 a 0 para o Flu no primeiro jogo, o segundo, 5 a 2 para cima do São Paulo. E se eu não me engano, cara, as semifinais de 2008 foi entre São Paulo vs Fluminense. E eu sei que o Washington, coração valente, fez o gol no último instante. Gol de cabeça em cobrança de escanteio que levou o Fluminense à decisão contra a LDU. Campeonato Brasileiro já está liquidado, faltando uma rodada 100 pontos para o Fluminense. Incrível isso. E decisão na Libertadores, jogo único, aqui não tem reset. A gente só vai para o jogo se chegar à final do Mundial. Argentinos Júniors vs Fluminense. 3, 2, 1, já! Bora ver... Meu Deus! 5 a 0 para o Fluminense. Estamos no Mundial de Clubes Campeões da Copa do Brasil e Campeões do Campeonato Brasileiro, que se encerra agora, além, é claro, da Liberta, né, velho? 103 pontos. Seleção do Campeonato Brasileiro tem uma penca de Fluminense. Cavani, Ziyech, Jorginho, Sérgio Ramos, Rubem Dias e Oblak. Conferindo a artilharia da Liberta, 4 jogadores do Fluminense. O Cavani, 15, 6 para o Ziyech. Tem o Partha e tem o Rafinha. Nas assistências, não ficamos na ponta. O Jorginho ficou em segundo. E Campeonato Brasileiro, artilheiro demais. Um gol em cada partida é a média do Cavani. 38 gols. O Ziyech em segundo, 25, ao lado do Rafinha, também com 25. E falando em assistências, o Jorginho disparou em primeiro, 27 passes. Títulos individuais, o Oblak, o melhor jogador mesmo, entrando quase que no segundo turno. E o Abel Braga, o melhor técnico. Começando o Mundial de Clubes, o jogo é contra o Tigres. O mesmo que eliminou o Palmeiras em 2020 na vida real. E dessa vez deu o tricolor 3x0. O Chelsea é o nosso adversário na decisão. Bateu o Uau ali por 3x1. E bora jogar então essa decisão. E pra você que não deixou o like, deixa ele aí agora. Ajuda aí muito. E vai, mano, motivar o time do Fluminense. Califa Stadium é o estádio. Olha só, mano. Apagaram as luzes, ficaram só os flashes dos celulares. Expectativa de um jogaço. Árbitro de vídeo está aí no esquema, hein? Tem o VAR da partida. Espero que eles não atrapalhem. E sim ajudem o encaminhamento do jogo. Tá aí também a taça do Mundial de Clubes. É hora, hein? O Fluminense fez história, venceu a primeira liberta. E agora em busca do primeiro Mundial. O nosso time tá muito forte. Pra quem não tá ligado, é esse aí da tela. Só tem cara bom, exceto o lateral direito, o Hudson. Tá improvisado ali o Hudson, porque o nosso lateral direito, o titular, se machucou. Bola no Pulisicic. Adiantou aí pro Havertz. Vai chegando linha de fundo. Levantou pro Werner. Manda por cima. Bola adiantada, time o Werner. Devolveu pro Kanté. Recebeu na frente e na cara o Black. No olho do furacão ele pegou. Enfiada de bola. Levantamento, time o Werner. Perdeu de novo. Adiantou. Havertz bate em cima. Jorginho pega a sobra. Tem contra-ataque do Flu. Bola por cima no Vini. Aí Cavani devolve na ponta pro Jorginho. Apareceu como elemento surpresa. Chamou. Boa no Vini. Adiantou Cavani. E eu tava apertando pra bater de primeira. Mas ele dominou sem a gente pedir. E olha o contra-ataque. Timo Werner na cara do Oblak. É gol do Chelsea. No último lance do primeiro tempo. Depois o Cavani não finalizar essa bola. Perdi a paciência com ele. Já vamos então. Pra começar o segundo tempo. Firmino de titular. E Rafinha não tá rendendo ali. Vamos botar ele mais à frente. A gente só vai jogar com o volante. Rafinha vai pro ataque. E na ponta direita. Hein? Vem de Maria. Olha o time que vai ser montado aí pro segundo tempo. É pra tentar tudo ou nada. Só estamos com cinco minutos de jogo. E o contra-ataque do Fluminense é bom, hein? Bola ali pro Vini. Seria top. E ela foi top. Vini. Se o Júnior disparou a linha de fundo. O goleiro vem. Ele rola pra trás. Defendeu. Salva o goleiro do Chelsea. E a bola ainda tava na tentativa. Tá pedindo a frente ao Sérgio Ramos. Olha onde ele tá. Adiantou pro Rafinha. Rafinha apareceu. Vai Rafinha. Vai Rafinha. Solta a pancada. Espalma o goleiro. Limpa. Boa, Jorginho. Esticou no Vini. Pode ser agora. Agora ou nunca. Vini. No meio. Bateu. É gol. Gol. Do Fluminense. Roberto Sorrisinho. Firmino. Firme no balança rede. O Vini sempre acionado ali pela lateral esquerda. Na ponta esquerda, aliás. Bola pro centroavante. Bateu mal no meio. Mas o goleiro aceitou. E o Fluminense empatou no último lance. Ou não, né? Vão dar mais um ataque aí. Recebe. Jordi Alba. Bate. Acabou, mano. Prorrogação. Todos os dois times com os zagueiros no ataque, mano. É incrível. Todo mundo seta extremamente pra cima. Aí Rafinha. Tocou. Firmino. Adiantou. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. O zagueiro artilheiro. Voltou Vinícius. Defendeu. Impressionante esse goleiro. Aí o de magia. Limpa a jogada. Ganhou do Hudson Odói. Levantamento. Firmino. De novo o goleiro do Chelsea. Inacreditável como ele tá pegando. Vamos insistir. Ainda tem jogo. Lateral já cobrado. Tem tabela. Vini. Vai Vini dentro da área. As piliqueta marcando. Vinícius limpo. Rolou pra trás. Bola no zagueiro. Defendeu. Vai, vai, vai. No travessão. Inacreditável de novo. O Kepa quando não defende. Conta com travessão. Que paulada do Firmino, cara. Na junção das traves. E o segundo tempo da prorrogação. Vai ter muito mais emoção com os dois times. Aí o Havertz travou no pé de ferro. Deu bom aí pro Flu. Tem bola tocada. Zieck. Já passou de Maria. É agora ou nunca. De Maria rolou. Vai, vai, vai. Gol do Fluminense. Rafinha. Camisa 26. Vão comprar uma calça frua. Abel Braga. Jogada veio na boa. Veio de pé em pé. De magia acionado. Viu Rafinha? Faz e me abraça. Vira, vira, virou. No Mundial de Clubes. Vai ganhando o Fluminense. Agora vai ter que se defender mais, né? Vamos recuar um pouco o time. Mas o Jorginho pegou. É pra matar. É pra fechar a tampa do caixão. Tá pedindo o Firmino. Tem bola. Tem domínio. Tem tabela. Tem nas costas da defesa. A bola não chega. Afastou e afastou mal, hein? Fluminense pega a sobra. Tem jogador pedindo o passe errado do Vini. Rafinha recupera ainda. Vamos lá. Passa de Maria. Boa nele. Chegou. Linha de fundo. Cruzamento. Firmino. Pra fora. Mas terminou. Deu o Fluminense. 2x1. Pra cima do Chelsea. O Mundial de Clubes é realidade. A Libertadores também, é claro, mano. Pra cima do Chelsea. Que partidaço do Fluminense na prorrogação. Jogou demais. E agora o Firmino levanta. O Caneco entrou pra fazer história nesse time. Campeões, mano. Tamo junto sempre. E até qualquer hora com mais um Investindo 3 Bilhões do Geração Gamer. Tamo junto. E até lá. Agora arruma essa calça, Belbraga.